Música Lá vai a xalana, bem longe se vai Navegando no revanço, o rio Paraguai A xalana sem querer, tu aumenta a minha dor Nessa água tão serena, vai levantar o meu amor A xalana sem querer, tu aumenta a minha dor Nessa água tão serena, vai levantar o meu amor E assim ela se foi, nem de mim se detendeu A xalana vai sumindo da curva lá do rio E se ela vai na guarda, eu pensei que tem razão Foi em braça e ferir o teu meio do coração E assim ela se foi, nem de mim se detendeu A xalana vai sumindo da curva lá do rio E assim ela vai na guarda, eu pensei que tem razão Foi em casa e ferir o seu meio do coração Até agora Tchau